Agradeço o convite para proferir a primeira palestra e a coordenação da mesa de um seminário tão importante que vai tratar exatamente da promoção de saúde, especialmente nos nossos locais de trabalho e ver a casa cheia para discutir esse assunto e eu acho que isso é muito importante. Então agradeço o convite e eu vou falar um pouco sobre as atividades que nós desenvolvemos aqui na Secretaria junto ao projeto QualiVida, que foi instituído exatamente com esse objetivo. Bom, então só lembrando um pouquinho do histórico do projeto e como nós chegamos até o QualiVida junto ao Prevenir, né, claro. Então em 98 a Secretaria teve uma representação junto ao programa Prevenir do Iansp que já tinha o objetivo de prevenir as doenças crônicas não transmissíveis junto aos funcionários públicos. Em 99, em função dessa representação, foi feito um rastreamento pelo Iansp junto aos nossos funcionários para avaliar, de avaliação, para que nós pudéssemos começar um processo de intervenção, né, e a elaboração do diagnóstico de acordo com a realidade do local de trabalho aqui dentro da Secretaria. Então a partir de 2000, em função dos resultados obtidos com esse rastreamento, foram iniciadas as atividades e nós observamos que só o atendimento médico não era suficiente para que nós atingíssemos o principal objetivo, que era trabalhar junto aos funcionários na prevenção dessas doenças, né, que nós sabemos que hoje afetam grande parte da população, que nós tínhamos que ter uma interface com outras áreas, principalmente por meio de uma equipe multidisciplinar que pudesse trabalhar junto, não só, porque a gente diz assim, né, médico, dentista, a gente só procura quando está doente. Hoje em dia as pessoas têm que se preocupar mais com a prevenção. Então, o que é o objetivo de todos nós e de todos vocês que trabalham junto aos projetos de prevenção. Em função disso, né, essas ações preventivas foram sendo desenvolvidas e surgiu Qualivida, né, o nome Qualivida também foi escolhido dentro da Secretaria por meio de um concurso junto aos funcionários. Então o logotipo e o nome já foi uma escolha para que a gente pudesse começar a inserir esses funcionários no processo, né, que eles começassem a se preocupar, que a gente começasse os processos de intervenção e de prevenção. Então já foi escolhido o nome e o logo que nós utilizamos até hoje. Bom, o principal objetivo do programa é estimular os servidores, né, por meio de processos educativos a buscar a melhoria de qualidade de vida e desenvolvendo um forte senso dos valores pessoais e éticos dentro do local de trabalho. Nós temos uma equipe de execução, que é uma equipe multidisciplinar, né, o grupo Qualivida, que é formado...